Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está na descrição. Bem, speedrun é sobre simplesmente você bater no tempo recorde um jogo. Diversos jogos tem seus speedruns e eles são divididos em categorias diferentes. Cada categoria representando um típico específico, uma forma específica pra zerar. Zelda Ocarina of Time, inclusive, é um dos jogos mais populares em speedrun, sendo competido direto. Vários recordes são adicionados diariamente em diversas categorias em que o jogo possui. E é muito engraçado pensar como Ocarina of Time é um dos jogos que mais se descobre bugs ao longo do tempo. É sério mesmo. Tipo assim, cara, se você for olhar as speedruns de Ocarina of Time, oito anos atrás, elas eram feitas de uma forma muito mais diferente do que as atuais. Sim, ela começou mais ou menos com speedruns que foram reduzidas até três horas. Até então você tinha que coletar todos os medalhões pra enfrentar o Ganon, até vários bugs novos serem descobertos, né? E bugs ali muito importantes como você poder manipular a memória do jogo e poder trocar os itens que você conseguia. E assim, né, os jogadores fazendo certas manipulações, usando o pote e aí conseguindo fazer as medalhas aparecer e você enfrentar o Ganon sem precisar passar pelas principais dungeons, o jogo foi reduzindo drasticamente aí o tempo de speedrun. Então um jogo que levava três horas inicialmente pra ser zerado, ele foi reduzido pra uma hora e meia, depois ele caiu pra menos de cinquenta minutos e por aí foi sendo reduzido, 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 até novos bugs serem descobertos e o jogo bater aí com o recorde mundial atual, pelo menos era o atual, de dezessete minutos. Um jogo de várias dezenas de horas sendo batido em apenas dezessete minutos, o que é curioso. E é claro, né, essa categoria que eu estou falando é a categoria que envolve bugs, então você pode fazer uma série de bugs para poder terminar o jogo. Entretanto, recentemente foi descoberto um novo bug meio que polêmico aí no mundo das speedruns in Ocarina of Time, pelo fato de que agora o jogo, além de ser zerado em dezessete minutos, isso foi reduzido para menos de dez minutos, sendo os recordes atuais nove, oito minutos. Um tempo drasticamente curto em relação ao anterior. E nós vamos falar disso aqui, o porquê que isso está gerando discussão, como era feito antes as speedruns e como ela é feita agora com esse novo bug descoberto. Que isso está deixando a comunidade muito dividida. Inclusive, lá no site mais famoso, onde a galera coloca os seus recordes de speedruns, colocar novas speedruns nessa nova categoria está, por enquanto, travado, proibido. Eles não estão aceitando novas speedruns, simplesmente que estão decidindo o que fazer com esse novo bug que foi descoberto cabuloso em Ocarina of Time. A gente vai tentar explicar um pouquinho por cima aqui, porque é extremamente complexo. Mas vamos lá, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixe seu like. E minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Se quiser me seguir principalmente no Insta, lá onde eu estou postando várias coisas. De vez em quando a gente posta até aqui de jogos. Então, segue lá aí pra poder ajudar nós. E vambora falar desse speedrun marota. Bem, toda a speedrun de Ocarina of Time, pelo menos as mais recentes, requer que você pegue o pote, o bottle, né? Pra você fazer um bug em específico e conseguir alterar a memória do jogo. Antigamente isso era feito indo até Kakariko Village, que consequentemente demorava um pouco mais de tempo, né? Até descobrirem que dava pra fazer tudo na Deku Tree, que é basicamente a primeira dungeon inicial do jogo. Então, a speedrun antes desse novo bug, era feito mais ou menos dessa forma. Você começava o jogo e você movimentava o link da forma mais rápida possível. Então, você consegue ver o link pulando de lado, de costas, etc. Fazendo várias piruetas malucas na sessão da tarde. Ah, e antes que me perguntem o porquê que o jogo de todo mundo tá em japonês na speedrun de Zelda. É simples. O jogo, ele renderiza menos texto, menos palavra quando tá em japonês. Por exemplo, a gente tem a palavra amor. Ele vai renderizar quatro letras. Enquanto em japonês é só um kanji ai e simplesmente isso. Então, é muito mais rápido renderizar quando tá escrito em japonês do que no inglês ou em português. Então, por isso que eles usam em japonês, porque é mais rápido ali pra poder aparecer os diálogos do jogo. E o objetivo era pegar uma espada, juntar hoops pra poder comprar o escudo da loja. E aí, partir pra Deku Tree, né? E assim, né? Deku Tree era onde eram feitos alguns bugs em específicos. Como você escalar a parede ali e poder atravessar pra dentro da parede. Então, ao momento que você caía, um momento específico, você caía em cima de uma aranha e você conseguia atravessar a parede. E ao atravessar a parede, você caía meio que pra fora do mapa, dentro da água. E desta forma, você conseguia bugar a câmera do jogo, pegar uma nuts de um inimigo. Só que o jogo, ele não computava aquela nuts, né? Aquela noise. E assim, você tinha que subir de volta ao topo, né? E chegar ali perto do baú pra poder pular de volta. E nesse meio tempo, o jogo ainda tava reconhecendo como se você estivesse dentro da água. Que era um bug peculiar. E ao cair ali, o jogo voltava, né? Quando você caía de volta na água, o jogo achava que você voltou pra superfície. E aí, o jogo computava os itens em que você tinha pego. Só que como você foi lá em cima e voltou, você manipulava a memória do jogo. Fazendo ele aparecer como um compasso. Mas na verdade, o que você pegou foi um pote com água. Isso acontece muito. E é basicamente a origem de todos os bugs de Ocarina of Time. Que é manipular a memória do jogo. O jogo, ele guarda informações dentro da memória ali do chip do jogo. E quando é guardado ali, por exemplo, o Link tem uma espada. Ele pega ali o código daquela espada e armazena dentro da memória do jogo. Que é pro jogo saber, né? Que aquela espada tá ali. Quando precisar acessar, você por exemplo, mudar o item. O jogo vai saber que aquele endereço da memória em específico está a espada. E você consegue manipular isso. Você consegue, ao invés de você, por exemplo, colocar ele pra guardar uma nóis. Que foi no caso ali. Você subindo ali no maú, você consegue manipular e enganar o jogo. Pra ele armazenar um pote em específico. E assim, o jogo totalmente fica bugado e armazena aquele pote. Não precisando ir mais em Kakariko Village, como antigamente. E você conseguindo tudo ali na Deku Tree. Isso é feito pra você conseguir chegar na fase final muito rápido. Simplesmente pulando todas as dungeons do jogo, que são extremamente demoradas. E sim, o pote, ele tem um papel extremamente importante nas speedruns de Zelda. E eu vou explicar. Enfim, aí ele derrota o primeiro chefe e a goma. E ele precisa morrer junto com a goma, que é pra ele não ativar o warp do jogo. Quando você derrota esse chefe, ele aparece uma luz azul. Que te leva numa animação pra fora da árvore ali. Pro início da dungeon, basicamente. Você morrendo, isso daí não acontece. Você volta pro início da dungeon e você não ativou ainda. Isso é necessário pra poder usar o pote pra poder voltar na floresta. pegar um pouquinho de inseto dentro do pote e voltar pra sala ali do chefe. E aqui ocorre outra manipulação meio complexa de se explicar. Mas que basicamente é o quê? Soltar os insetos na porta, pegar de volta os insetos, dar uns backflip maroto ali. E usar o bug de você tocar um objeto como se fosse uma ocarina. Que é mexendo os botões numa precisão bem rápida. Assim, o jogo meio que vai bugar. Aquele warp ali, né? Aquela luz azul que te levaria pra fora. Não vai ser ativada e ele vai injetar valores diferentes ali. E assim, você indo precisamente fazendo uma série de botões também. Pra porta em que você soltou os insetos. Ao entrar ali, o jogo vai ser manipulado. E ao invés dele teleportar você de volta ali pro cenário anterior. Ele vai te levar pra torre do Ganon. E sim, aqui é basicamente onde o jogo todo é pulado. Porque você pulou a primeira forma do Ganon. Você só vai enfrentar a última forma dele. Que é lá em cima da torre. Ainda tem uns bugzinhos ali em cima da torre. Que é você precisamente ir pra cima da pedra. E voltar correndo muito rápido de costas. Aí entrar num limbo infinito. E assim, né? Conseguir chegar ali na base muito rápido. Ganhando alguns minutos. E assim, tudo que você precisa fazer é enfrentar apenas a última forma do Ganon. E zerar o jogo. Isso tudo aí leva 17 minutos pro jogo ser zerado. Porém, o novo bug agora simplesmente ignora tudo isso. O que tá levando a discussões. Principalmente pelo fato dele ser muito mais sem graça. Esse bug foi descoberto recentemente. E já foi modificado pra poder ficar mais rápido ainda, né? Inicialmente com esse bug teve recordes aí de 13 minutos. E hoje já está em 8 minutos. E esse bug aí em questão é o que? Também é uma manipulação total aí de valores dentro da memória do jogo. Porém, ele envolve uma série de movimentos aleatórios e estranho. Inicialmente você tinha que bugar uma pedra em específico, né? Que quando você pega essa pedra, você tem um valor armazenado nela. Mas você tinha que fazer uma série de bugs pra poder fazer a câmera do jogo bugar. E assim, ao você pegar essa pedra, ela não vai estar totalmente carregada ainda, né? Porque dependendo da distância do jogo, os itens ainda não estão carregados. Eles vão ser carregados. E aí você precisa fazer isso pra poder pegar a pedra meio que invisível na sua mão. E mirando o link com o steling, mirando o link com a câmera certa, esses valores vão sendo inseridos dentro da pedra. É sério, é extremamente bizarro. Nem eu entendo 100% ainda. E muita gente que faz speedrun não está entendendo como que funciona 100% isso ainda. Mas o fato é que, né? Você precisava inicialmente usar dois controles. Que esses dois controles apertar o botão específico. Mas agora foi aí utilizado pra você não precisar fazer isso, né? Inclusive você precisa girar a câmera pra um ponto específico. Isso tá fazendo a galera criar gambiarras no controle. Antes de começar a speedrun, colocar elástico, essas coisas. Pra poder fazer e ativar esse bug certinho. Mas em resumo, esse bug o que ele faz? Ele simplesmente também faz uma espécie de warp diferente, né? Que você teleporta pra outro lugar. Mas ele, especificamente, ele injeta valores. Que ao você carregar uma área nova, ele não vai te levar pra torre do Ganon. Igual era feito antigamente com o pote. Ele te leva simplesmente para a cutscene final do jogo. Ele teleporta você pro final. Então o que acontece? Esse bug tira toda a emoção, né? De você derrotar o primeiro chefe ali. Tira toda a emoção de você derrotar o Ganon. Mesmo que seja a última forma dele no final. Tá entre nós. Era uma speedrun muito mais emocionante. Por mais que ela esteja cheia de bugs, né? A de 17 minutos. Porque ainda tinha aquela emoção de enfrentar chefes até o final do jogo, etc. Aqui não. Aqui é uma série de movimentos aleatórios que você fica olhando. E simplesmente o cara teleporta pro final do jogo. O que, sinceramente, realmente tá muito mais monótomo do que a speedrun original. Mas é aquilo. A discussão está ao redor. Seja nas preparações ali do controle do jogo, né? Seja na divisão de categorias, né? Porque essa categoria tá sendo conhecida como ACE ou Waze. E como ela é uma categoria de um bug diferente, pra você zerar de uma forma diferente. Ainda está na dúvida. Se vai colocar na categoria N%. E isso é meio complexo, porque N% é você zerar o jogo com qualquer bug, desde que você zere o mais rápido possível. Então, tecnicamente, essa categoria entra no N%, né? E os recordes anteriores, feitos da forma com os bugs mais clássicos de 17 minutos, também deveriam entrar nessa mesma categoria. Mas eles ficariam defasados. Eles simplesmente cairiam nas posições lá embaixo. Porém, ainda está em dúvida. Por enquanto, foi dividida essa categoria aí, nova, né? De 8 minutos. Ela tá na categoria N%, que é onde ela deve estar, obviamente. Porque ela é um bug que zera o jogo de qualquer forma rápido. E as categorias antigas, que eram da N%, foram movidas pra categoria agora sem Waze, né? No Waze. E tá lá. Por enquanto, está em discussão. Não se sabe ainda o que vai fazer ainda, o que vão fazer. Qual categoria isso vai ser inserida. Isso me lembrou muito o Super Mario World, que a gente tinha, que inclusive é um recorde de brasileiro, que também funciona da mesma forma. É uma série de movimentos aleatórios que chama o final do jogo. E isso é feito em menos de um minuto. É muito rápido. E ela tá numa categoria ali de zero exit, né? É uma categoria só pra ele. Então, não sei se o N% vai ser o N% antigo. E essa nova categoria, a Ace, vai ter uma categoria só pra ela ali, que é esse bugzão de 8 minutos. Eu não sei como vai ser ainda. A galera está decidindo, a comunidade dos pijões está decidindo. Mas é minimamente curioso como esse bug funciona e como ele reduziu em quase 10 minutos, e possivelmente em mais de 10 minutos futuramente, o recorde mundial que tava atualmente. E, galera, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí um comentário. E qualquer coisa nova, atualização nova, interessante pra fazer vídeo, eu vou trazer aqui no canal. Então, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.